Oi gente, bem-vindos ao Eu, Você e o Violão. Hoje eu quero dizer que você está com sorte, porque nós vamos tocar uma música maravilhosa da nossa música aqui brasileira, uma música muito linda, interpretada por Gal Costa, por Caetano Veloso, uma composição de Celso Fonseca e Ronaldo Bastos, uma música linda e você vai querer aprender a tocar essa música e colocar no seu repertório. Então fica comigo até o final do vídeo para você aprender a tocar essa música. Mas antes eu já quero começar pedindo para você curtir o vídeo, compartilhar com aqueles teus amigos que gostam de violão ou que estão aprendendo a tocar violão, como seria você ser uma contribuição compartilhando esse vídeo. Se você não está inscrito ainda no canal, eu peço que você se inscreva no canal e acompanhe sempre os vídeos que a gente compartilha aqui. Então gente, para tocar essa música sorte, nós vamos utilizar cinco acordes. São acordes já conhecidos aqui para quem vem acompanhando o canal, quem já vem acompanhando os vídeos. Nós já fizemos outras músicas com esses mesmos acordes e eu vou mostrar a posição de cada um deles. Caso você ainda não saiba, você pode aprender agora, tá bom? E depois eu vou mostrar o ritmo bem direitinho, como é que você vai praticar e a gente vai aplicar para tocar essa música. Então os cinco acordes que nós vamos utilizar são os acordes de Ré maior, Lá maior, Si menor, Sol maior e Dó maior, tá bom? Vou mostrar a posição de cada um desses acordes agora. O Ré maior, nós vamos posicionar aqui o dedo 1 na terceira corda da segunda casa, o dedo 2 na primeira corda da segunda casa e o dedo 3 na segunda corda da terceira casa, Ré maior, tá bom? Ré maior. O outro acorde que nós vamos utilizar é o acorde Lá maior e nós vamos posicionar da seguinte maneira. O dedo 1 aqui na quarta corda da segunda casa, o dedo 2 na terceira corda da segunda casa e o dedo 3 na segunda corda da segunda casa, Lá maior, tá bom? O outro acorde que nós vamos fazer é o acorde de Si menor, Si menor vai ser essa pestana até a quinta corda da segunda casa, coloco o dedo 1, o dedo 2 vem aqui na segunda corda da terceira casa, o dedo 3 aqui na quarta corda da quarta casa e o dedo 4 aqui na terceira corda da quarta casa, Si menor, tá bom? Si menor. O outro acorde que nós vamos fazer é o acorde Sol maior e nós vamos posicionar da seguinte maneira. O dedo 1 aqui na quinta corda da segunda casa, o dedo 2 na sexta corda da terceira casa e o dedo 3 na segunda corda da terceira casa e o dedo 4 na primeira corda da terceira casa, Sol maior, tá bom? Sol maior. O outro acorde que nós vamos fazer é o acorde de Dó maior, Dó maior nós vamos posicionar aqui o dedo 1 na segunda corda da primeira casa, o dedo 2 na quarta corda da segunda casa e o dedo 3 na quinta corda da terceira casa, Dó maior, acorde de Dó maior, tá bom? E agora, gente, eu vou mostrar o ritmo pra vocês, como vocês vão praticar esse ritmo, tá bom? Então, o ritmo é o seguinte aqui. Primeiro você vai descer com o polegar, depois você vai descer com os outros dedos, depois você vai subir com o polegar, vai subir com o polegar novamente, vai descer com os outros dedos e vai subir com o polegar. O ritmo é esse, você anota direitinho pra você praticar ele, tá bom? E aí eu vou mostrar a aplicação desse ritmo em cada um desses acordes. Vou colocar aqui o Dó maior, tá? E vou mostrar aqui o ritmo, como é que vai ficar. No Dó maior, você vai tocar aqui na mão direita a partir da quarta corda. E aí vai ficar assim, ó, o polegar pra baixo, os outros dedos pra baixo, sobe com o polegar, sobe com o polegar novamente, desce com os outros dedos e sobe com o polegar. E aí você pode praticar da seguinte maneira aqui. No acorde Lá maior, colocando aqui o acorde Lá maior, você vai tocar na mão direita a partir da quinta corda aqui. Então vai ficar da mesma forma, o polegar pra baixo, os outros dedos pra baixo, sobe duas vezes com o polegar, desce com os outros dedos e sobe com o polegar novamente. O outro acorde, que é o acorde Si menor, nós vamos posicionar aqui o acorde e vamos tocar a partir da quinta corda também, Si menor, certo? Polegar pra baixo, os outros dedos pra baixo, sobe com o polegar, sobe com o polegar novamente, desce com os outros dedos e sobe com o polegar novamente. O outro acorde, o acorde Sol maior, nós vamos tocar a partir da sexta corda. Então, polegar pra baixo, os outros dedos pra baixo, sobe com o polegar, sobe novamente com o polegar, desce com os outros dedos e sobe com o polegar novamente. E no Dó maior vai ficar da seguinte maneira. Vou descer com o polegar, vou descer com os outros dedos, vou subir com o polegar, sobe outra vez com o polegar, desce com os outros dedos e sobe com o polegar novamente. Pra você praticar esse ritmo e você pegar com mais facilidade, você pode fazer da seguinte maneira. Posiciona aqui o acorde e aí quando você for praticar o ritmo, você vai fazer assim. Você vai, quando o polegar descer, iniciar o ritmo, a batida, né? Você vai cantar um, certo? Você vai fazer assim, um. E as outras batidas que você vai fazer com os outros dedos e com o polegar, você vai falar, tá? Tá. Então vai ficar assim, ó. Um, tá, 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 certo? Então você faz o um pra saber aonde inicia o ritmo, tá legal? E aí você pode fazer uma, duas, três, quatro, quantas batidas você quiser em cada um dos acordes pra você ir praticando. Então você pode fazer assim, ó. Um, tá, 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 tá. Da mesma forma, você pode fazer nos outros acordes também. Coloca o lá maior aqui, ó. Um, tá, 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 dois, tá, 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 três, tá, 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 tá. Faz várias vezes até você pegar mais prática, tá? Então você faz em cada um dos acordes, faz no sol, mesma coisa. Um, tá, 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 tá. Se você não tem prática nenhuma, você vai posicionar o acorde e você vai fazer de forma bem lentinha, assim, ó. Um, tá, 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 tá. E conforme você for fazendo esse treino, devagar, quando você menos esperar, você já vai estar fazendo mais rápido, certo? Treina várias vezes em cada um desses acordes. Treina contando um, tá, 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 dois, tá, 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 três, tá, 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 tá Em algumas partes da música, você vai fazer dois acordes dentro de uma batida, certo? Então, você vai encaixar dois acordes dentro de um ritmo, como a gente contou. Um, tá, 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 tá. É um ritmo. Então, em algumas partes, vão ter dois acordes dentro desse ritmo, tá bom? E aí, você vai prestar atenção quando a gente for tocar a música junto, certo? E também, pra iniciar a música, a gente faz mais de uma vez essa batida em cada um dos acordes. Vocês vão prestar atenção quando a gente for fazer a música e nós vamos fazer agora. Vamos fazer a música juntos, do início ao fim. E você acompanha junto comigo, você vai praticar depois os acordes, o ritmo e vai tocar junto comigo essa música, tá bom? Vamos lá. Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a curar Põe um sorriso na minha cara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Quando te vejo não saio de novo Mas meu desejo já se repara Me dá um sorriso na minha cara, me dá um beijo com tudo de bom E assim da noite na guanabara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte de cara Tudo de bom que você me fizer Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajudar, meu amor Põe um sorriso na minha cara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Quando te vejo não saio do mundo Mas meu desejo já se repara Mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom E assim da noite na guanabara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado E eu espero mesmo que vocês pratiquem esses acordes O ritmo do jeito que eu expliquei Pra você treinar, praticar E eu te digo que com certeza Você é capaz de tocar essa música do início ao fim Então, pratica os acordes, a batida E volta no vídeo pra tocar junto comigo, tá bom? E se você chegou até agora E não curtiu ainda o vídeo Eu peço agora que você curta o vídeo Que compartilhe com os seus amigos que gostam de violão Ou que estão aprendendo a tocar violão Como seria ser uma contribuição pra essas pessoas E se você também não tá inscrito no canal Eu peço já que você se inscreva no canal Deixe seu comentário Se você é novo aqui no canal Se você já vem acompanhando os vídeos Se você tá praticando as músicas Que a gente tá compartilhando aqui com você Tá bom? E eu espero você no próximo vídeo, tá? Tchau!